Música Conheça um pouco da história e do local de treinamento de Marcos Vinícius que conquistou ouro no Mundial Cadete do Tiro com Arco e é uma das revelações brasileiras na modalidade Música Comecei no Tiro com Arco em 2010 no CT de Maricá, que hoje nós estamos aqui Comecei a viver um projeto que inicia jovens, que é apoio do Ministério, do COB, da Confederação Eu tinha 12 anos no primeiro disparo, eu tentei a força para puxar o arco inteiro, o arco de iniciante eu não tinha nem força, então foi um dia meio chato para mim foi um dia, nossa, estou aqui fraco, não consegui nem puxar o arco, todo mundo puxando o arco e aí foi essa questão já de continuar, pô, eu quero, vamos trabalhar e começou a trabalhar com o elástico, que é algo mais leve daí foi, foi passando o tempo, demorei um, dois anos, até dois anos depois de eu estar praticando e conseguir ser chamado para a seleção Música O CT de Maricá, assim, eu posso dizer que é a base, né? Tiro com arco, a base nunca morre, você pode trocar um milhão de técnicos, mas a sua base é a sua base então esse CT deu a base e me ensinou o amor ao esporte o ser humano sente as coisas, né? então ele sabe que aqui é um caminho que você pode atrasar para chegar longe e não deixo de agradecer meus amigos os amigos que são até os meus melhores amigos, são do tiro com arco e eles me mantivaram muito, me manteram nessa linha e falaram não, pô, é assim mesmo, o início é difícil, mas vamos embora, vamos continuar que vai dar certo, entendeu? Isso manteve muito Música O atleta precisa do que? De conforto, tranquilidade para ter um treino bom, para ter um treino que rende e esse investimento do Bolsa Podium te leva a isso para você, pô, lançou um equipamento aqui quero testar, tu vai lá e pega com tranquilidade, você consegue planejar você consegue ter um planejamento sem medo de faltar no futuro e isso é muito importante para o atleta, a tranquilidade Música A gente está conseguindo fazer o nosso padrão brasileiro, a gente está conseguindo escrever a nossa história e com toda a gente, com todos os profissionais que a gente está tendo de fisioterapia, psicologia, preparação física, massagista, tudo isso é inédito para o tiro com arco você imaginar que o tiro com arco tem isso tudo só para ele então isso está fazendo os próprios atletas acreditarem mais no seu potencial isso é perfeito Música Todo mundo lembra da medalha, mas tem uma coisa para mim que eu lembro muito eu fui porta-bandeira e, pô, porta-bandeira é a nossa Olimpíadas, é a Olimpíadas da Juventude para mim é uma das Olimpíadas, não me interessa e esse foi o primeiro fato, assim, que eu fiquei porque eu, entre 100 atletas do Brasil que estavam lá, eu, tipo assim eu não digo que eu merecia aquilo todos nós merecíamos, porque todos nós fizemos para estar ali, para ser o melhor, para lutar pela medalha só que eu estava ali por todos e eu fiquei muito feliz por isso na competição eu estava me sentindo muito bem, muito bem preparado eu sabia que era possível você sente, você não consegue sentir que é possível ou não então, estava numa fase boa e aí, foi como uma caminhada mesmo foi todo o preparo do passado veio à tona ali nas Olimpíadas foi perfeito, assim e a disputa da final é o que mais me deixa feliz é um prata mas é um prata que eu ouvi um narrador falar assim esses caras estão dando um show e eu estava no show do meu esporte o que eu quero ouvir é um show eu quero que todo mundo sente a emoção batendo assim, de... é isso aí vamos torcer isso é o mais legal eu estava em Nanjing, né? ganhei a medalha, beleza diretamente fui para a Suíça eu não tive tempo para comemorar a minha medalha eu não tive tempo para nada e eu pensando comigo mesmo, assim falando, se eu não ganho nenhuma medalha aqui na Suíça a minha medalha em Nanjing é pagada porque, assim, brasileiro é assim você tem que ganhar, ganhar e aí vamos comemorar com você eu sabia aquilo internamente eu sabia mas só que eu estava no preparo físico para a Olimpíada Juventude quando eu cheguei na Suíça eu me senti muito fraco eu estava me sentindo tecnicamente mal e o meu técnico não, você vai conseguir vai chegar no dia vai dar tudo certo beleza, vamos e eu fui confiando nisso fui tomando força e no dia da competição ele me acordou como se fosse, sei lá para um ringue ele me acordou não, vamos, não sei o que beleza, não sei o que vamos, tipo me animando mesmo porque ele sabia que na técnica eu não ia ganhar nada eu tinha que ganhar na raça eu tinha que querer algo a mais que eu sempre quis e o primeiro combate para mim foi contra o americano foi o mais difícil para mim que ali se eu passasse o time eu estava disputando a medalha beleza e aquele ali era o mais era decisivo então eu passando daquele ali eu ganhei uma certa confiança tanto foi que no segundo contra o alemão eu estava voando eu estava 30, 29, 28 foi perfeito em seguida o americano que esbarrei na flecha de morte mas é quase um cara coroa assim, né podemos dizer então foi bom entre tudo entre mortos feridos foi bom o nível é muito muito grande quanto no adulto quanto no base não pense que se eu atiro no adulto eu sou o melhor de base não é bem assim porque entre outros de outros países também atiro no adulto também atiro no de base e foi uma competição assim técnica ventou muito choveu muito frio para mim que sou carioca então é tipo 16 graus chovendo eu estava congelando lá e teve que ser na raça na técnica porque um erro a mais ali eu podia estar fora tanto é que no primeiro combate quase que eu fiquei por prestar atenção demais no vento prestar atenção demais na chuva sentir frio enquanto no segundo eu já sabia que estava frio que eu tinha que tomar chuva e que eu tinha que atirar bem não interessa o que acontecesse então foi um aprendizado muito grande lá e isso posso levar para as categorias principais e a minha vida inteira ter que levar essa experiência poder disputar aqui no Brasil olimpíadas é uma honra primeiramente muita gente pensa assim muita gente fala nossa eu sofri muito por isso não eu sei que vai ter várias barreiras mas eu tenho que acreditar isso como um apoio pensando em olimpíadas assim eu prefiro falar que ainda falta porque eu não estou dentro da equipe não tem os três que vão para as olimpíadas então primeiro como eu disse eu penso degrau primeiro degrau é classificar depois de classificar eu prefiro falar de medalha de preparação de tudo o que vier mas é lógico a preparação começa quatro anos atrás cinco anos atrás então é traçando todas as olimpíadas como a meta final o que? o que? o que? o que? Legenda Adriana Zanotto